Aqui você confere o resumo cultural Olha gente, eu sou apaixonada nos artistas brasileiros, sabe por quê? Porque da tragédia fazem uma grande obra de arte. Desta vez eu estou falando de Adriano Figueiredo Ferreira. Olha o que que Seguri fez, está aqui para todo mundo ver no Shopping Estação. Sabe o que que ele aprontou desta vez? Ele aproveitou que o fogo queimou o Pantaná inteiro. E para o povo não esquecer esse episódio triste que todos nós vivemos, que a natureza e o estado de Mato Grosso e do mundo inteiro vai lembrar disso para o resto da vida. Porque foi muito triste, ele registrou esse momento na obra de arte. Sabe como? Com o carvão e as cinzas da própria queimada. É isso que ele vai explicar para nós. Tudo bom Adriano? Tudo bom. Agora que negócio que é esse, você pintar com carvão? Então, a ideia surgiu de uma tristeza muito profunda. Quando começou o Pantanal pegar fogo e eu estava no meu ateliê pintando as telas inspiradas no Pantanal, colorida, bonita, vendendo, ganhando dinheiro, enquanto a minha maior fonte de inspiração estava pegando fogo. Então, eu comecei a me sentir muito mal de estar nessa situação e eu resolvi pegar, peguei eu, minha esposa e fomos para o Pantanal, na época mais crítica, que estava queimando mesmo. E começamos a ajudar, a nossa ideia era ajudar. De que maneira eu ia conseguir fazer isso? Eu só sei, com a arte, eu tive que usar a minha arte e aí a ideia foi pegar, transformar esses símbolos da destruição em esperança. Então, a gente pintou as dez primeiras obras, foram leiloadas, a gente doou todo o valor para as instituições que já estavam lá, na linha de frente. E agora, com a Leia Aldir Blanc, a gente conseguiu trazer a segunda edição, a Tati conseguiu fazer o projeto. E aí a gente está aqui com mais dez obras, todas pintadas também lá. Eu voltei para o Pantanal, a gente está lá todo final de semana pintando as obras. E aí a ideia é essa, fazer com que as pessoas reflitam e dê atenção ao Pantanal. Porque o Pantanal é nosso, ele precisa do nosso olhar, ele precisa do nosso cuidado. Aqui a gente está num lugar que tem totalmente fora do contexto, mas a gente quer colocar um pouquinho do que aconteceu no Pantanal para as pessoas poderem refletir sobre isso. Porque é triste a gente ver o olho do bicho vazado e ver os animais todos queimados, ainda sofrem isso até hoje. Eu acho que pessoas sensíveis como você, que tem o Mato Grosso no coração, eu acho que sentem a mesma dor, né? De ver a nossa natureza sofrendo e com um descaso tão grande como a gente tem passado. Mas isso vai passar também. Depois nós vamos só lembrar com tristeza, mas vamos rezar agora para que tudo isso seja resolvido. Já como voltou a chover e que encha nós, nossas maias, tá? Um recado. Protejam a natureza. Isso tudo é nosso. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Tchau.